Música Levanta o coração para o amado Seja Jesus sempre louvado Uma família de irmãos Num carisma tão belo Eis a santa ordem do Carmelo Levando corações para o amado Espalhando oração por todo lado Um jardim de delícias Um arco-íris de luz Levanto ao mundo o amor de Jesus Vamos para o céu Tão belo Filhos, filhos do Carmelo Vamos para o céu Tão belo Filhos, filhos do Carmelo Levando corações para o amado Espalhando oração por todo lado Um jardim de delícias O arco-íris de luz O arco-íris de luz Levando ao mundo o amor de Jesus Vamos para o céu Tão belo Filhos, filhos do Carmelo Filhos, filhos do Carmelo Vamos para o céu Tão belo Filhos, filhos do Carmelo 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 Filhos, filhos do Carmelo